Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dr. Arthur Ferreira que fala no nosso canal Dica do Veterinário. É o seguinte, antes de mais nada eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o seu sininho, beleza? Vamos lá! Um dos maiores fatores que fazem as pessoas procurarem um veterinário são por problemas de pele. E os problemas de pele são extremamente indesejáveis e são problemas que trazem sérios problemas para esses animais. E incômodo muito grande. E um dos maiores incômodos que os problemas de pele trazem para os animais e para os proprietários é a coceira. Grande parte das pessoas que procuram o médico veterinário procuram porque o animal está se coçando. Coça à noite, dia, coça, coça, coça sem parar e chega a dar desespero. Cara, dá desespero na gente ficar vendo o animal se coçando a todo momento. Um incômodo realmente. E a gente quer buscar uma forma de resolver o problema. E como a gente quer resolver o problema, a gente não quer gastar dinheiro. Porque eu quero resolver o problema que seja um problema mais simples, mais fácil possível. E aí você vai procurar na internet e talvez você tenha encontrado esse vídeo. Como resolver os problemas de pele do meu cachorro? Como acabar com a coceira do meu cachorro? Então eu vou citar aqui vários fatores para vocês que vão te ajudar a resolver esse problema. No entanto, eu preciso fazer um alerta para vocês. E o primeiro alerta é... Coloca aqui embaixo de que cidade você está me assistindo. Estou fazendo uma viagem por todo o Brasil de trailer com minha família e eu quero saber de que cidade você me assiste. Beleza? Comenta aqui. Vamos lá. Um grande adendo com relação à sarna. Por quê? Porque grande parte dos problemas de coceira dos cães vem por conta da sarna. E a gente tem basicamente três tipos de sarna nos cães. E entre os três tipos de sarna dos cães, a gente tem uma delas que é uma sarna que passa para os seres humanos. Só que infelizmente eu não consigo ensinar para vocês como é que... Porque nem eu consigo examinar. Consigo saber como é que você diferencia esses três tipos de sarna na sua casa. Porque não tem como. A gente precisa fazer exames laboratoriais para diferenciar entre as três. E aí é que complica. Porque a gente tem três tipos de sarna. Uma delas é mais fácil, porque é aquela que dá na orelha do cachorro. As outras duas dão na pele. E elas podem dar na pele de forma localizada ou de forma generalizada. Generalizada, você já sabe, é aquela que empesteia o cachorro inteiro. Todo febrento, todo cascudo, com aquelas feridas de pele. Pele meio grosseira, cheia de escamando, coçando e mancha no corpo. E a lesão de pera sarna localizada é aquela que forma algumas bolinhas, algumas manchas pelo corpo do animal com áreas sem pelo e também coçam. Então a gente tem que avaliar se o animal está com uma possível lesão de pele sem pelos que seja localizada ou uma lesão de pele sem pelos pelo corpo todo generalizada. Então são os três tipos de sarna. Eu não consigo explicar para você qual das três. Acontece com o seu animal que a gente tem que fazer exames raspado de pele, olhar no microscópio, aí eu vou conseguir ter ideia se é uma ou é outra. Mas saiba que uma delas pode passar para você e esse é o meu medo, esse é o maior perigo que se você vê o animal seu coçando. Mas eu vou te dar algumas dicas de como você pode tentar corrigir isso aí na sua casa. Primeira grande dica é você utilizar periodicamente antiparasitários. O que é isso? Aqueles produtos que a gente utiliza para combater pulgas, carrapatos dos nossos animais. Como por exemplo, Bravecto, Nexgard, Simparic, Advocate, Revolution. São esses cinco medicamentos, basicamente existem outros, mas além de eles pegarem alguns parasitas externos como pulgas e carrapatos, eles também pegam o ácaro da sarna. A sarna é um ácaro, é um bichinho vivo que anda pelo corpo do seu cão e ele fica na parte de baixo da pele. Por isso que ele fica formando caspinha, sabe? Casquinha de pele no seu cachorro, aquelas caspas. Acontece porque esses bichinhos estão andando por baixo, formando galerias na pele do seu cão. Imagina um bichinho comendo a parte de baixo da sua pele. Cara, isso realmente coça demais. É por isso que o seu cachorro fica extremamente incomodado quando ele está com sarna, coçando extremamente. Coçando excessivamente. Porque esses bichinhos estão andando lá dentro. Então, esses medicamentos, além de pegar pulgas e carrapatos, fazer um controle e prevenção dessas pulgas e carrapatos, que se o seu animal está com esse produto, você utilizou esse produto no seu cão, antes da sarna chegar, ela já morre. Então, ela não chega a cometer o seu cão. Se você está suspeitando de sarna no seu cão, utilize esses produtos, também tende a amenizar bastante e acabar com essa sarna antes que ela se alastre demais. A não ser que ela esteja realmente em um processo já avançado, se alastrando na pele do seu cão, já está manifestando há muito tempo no seu cão. Aí, talvez, esses medicamentos não consigam resolver completamente o problema. Aí, você necessitaria de outros tratamentos. Mas, eu te adianto que os tratamentos com base em shampoo seriam eficazes se a gente fizesse banhos semanais. Mas, seriam produtos para meio que acalmar um pouco a pele, ajudar na hidratação dessa pele. Como, por exemplo, produtos à base de peróxido de benzoíla. O princípio ativo, a base de peróxido de benzoíla. Outra forma de tratamento que a gente tem, que seria fácil de acesso, barato, no entanto, tem um sinal de alerta a ser ligado, é a ivermectina. Você pode utilizar o Mectmax, entre outras ivermectinas orais de comprimido que você utiliza, até mesmo a ivermectina injetável. Só que você tem que consultar a dose correta com o seu veterinário, com alguém que entenda disso, para você não intoxicar o seu cachorro. Eu tenho medo de falar sinceramente sobre isso, inclusive tenho vídeos aqui no canal. Dá um joinha no vídeo, se você não deu joinha ainda, e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Mas olha, eu tenho vídeos aqui no canal específicos sobre a ivermectina, onde eu falo mal da ivermectina. Não mal porque ela não presta, porque é um produto ruim, mas eu falo mal porque dentro da clínica veterinária, como veterinário, cara, eu atendi a centenas de animais intoxicados com a ivermectina. Então, isso me fez criar um pouco de cautela, um pouquinho de medo, em indicar a ivermectina aqui, num canal aberto, no YouTube, para todo mundo assistir, todo mundo querendo economizar, ninguém quer gastar dinheiro, todo mundo, ai meu Deus, pelo amor de Deus, vou comprar ivermectina. Porque, cara, ivermectina é barata, é fácil de achar, e resolve muitos problemas. Só que ela também causa muitos problemas, e esse é o meu medo de indicar para você. Se o seu animal tiver algum tipo de lesão hepática, lesão no fígado, ele vai se intoxicar. Se seu cão tiver alguma descendência da raça coli, ou dos colis, ele pode se intoxicar. Então, são dois casos onde seu cão pode passar mal. Uma ideia para vocês, animais idosos, por exemplo, muitos deles tem problema hepático, e aí você pode intoxicar seu cachorro. Então, cuidado para o barato não sair caro, não vai sair dizendo depois que eu que indiquei, que eu que fiz, e depois não, 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 não. Consulte seu veterinário, não é uma recomendação médica. Eu estou dizendo que vocês precisam fazer exames, diagnosticar, saber se é isso mesmo ou não, para você poder utilizar o melhor tratamento. Beleza? Mas a ivermectina, sim, pode resolver em alguns casos, se for a sarna, tá? Porque alguns tipos de sarna, porque alguns tipos, não, a sarna, ela se resolve, sim, em grande parte, com a ivermectina, mas precisa de um pouco de cuidado, tá? Eu, particularmente, prefiro utilizar o Revolution e o Advocate como medicamento de eleição. Faz a Revolution, faz o Advocate, deixa lá seu cachorro, se ele diminuir a coceira, ótimo, está no caminho certo, aplica sempre a cada 30 dias, e vai pau, vai dar certo, e vai resolver o problema. Ainda não resolveu? Aí você tem que, talvez, dar os banhos também, semanais, para melhorar essa pele. Não resolveu? Aí, rapaz, você vai ter que fazer um exame de pele, porque é sinal que pode ser outro problema de pele, né? Então, todos os problemas de pele dos cães, eles são muito semelhantes uns dos outros. Então, não dá para a gente afirmar que é sarna só de olhar. Eu mesmo, como veterinário, com muita prática, com muita experiência, olho para um cachorro com lesão de pele, eu não sei se é sarna ou se não é. Eu tenho que fazer alguns exames para eu poder ter certeza e não intoxicar. Porque às vezes a gente vai com tanta sede, vamos fazer o tratamento logo e você acaba fazendo mal. Outro tratamento que muitas pessoas utilizam e tem indicação na bula para tratamento de sarna é o medicamento à base de Amitraz. Por exemplo, tem muitas pessoas que utilizam o Triatox ou outros semelhantes a isso, que o princípio ativo é Amitraz. Funciona e funciona muito bem o Amitraz para tratamento de sarna. No entanto, também é outro grande causador de problemas de intoxicação dentro da clínica veterinária. Se você sabe usar, se você tem cautela, se você tem responsabilidade, se você tem um profissional que cuida disso e te acompanha, vai lá, mete a cara. Mas não é uma recomendação médica novamente. O Amitraz resolve o problema da sarna, mas ele também causa uma intoxicação. Principalmente assim, um dia quente como esse, se eu der banho e deixar meu cachorro secar nesse sol, rapaz, você vai intoxicar o seu cachorro. Então, toma cuidado. São essas as principais formas de tratamento e solução das coceiras dos cães por motivo de sarna. Espero que eu tenha explicado e ficado claro para vocês. Se você gostou do vídeo, cara, me ajuda. Como? Compartilhando esse vídeo com seus amigos. Tá bom? Estou me esforçando muito para gravar vídeos novos para vocês, mais didáticos, num formato mais espontâneo, mais direto, sem tanta edição, sem vinheta, sem não sei o quê. E eu preciso saber se eu estou agradando, se está sendo legal para vocês ou não. E eu conto com a colaboração de vocês através dos comentários, do compartilhamento. E eu vou saber que eu estou no caminho certo e assim mesmo eu tenho que gravar mais vídeos ou não, mais soluções. E sempre deixe a sua dúvida aqui embaixo, beleza? Pessoal, um grande abraço para vocês, sem muitas delongas. Tchau!